Um cosmonauta constatou, cada um carrega a sua cruz Ah, que maravilha ver, eu e minha tribo Tranquilidade só mazer, prevalece o amor O policiente, o poder inteligente, que rege a confusão com a harmonia Basicamente as plantas, os animais e a gente, desventando a alegoria A boa nova é só alegria, porque de tudo em volta consciente Medita meio monge, meio sábio, presente no teu presente O espetáculo ao invés do vazio do vaco Ninguém é dono da verdade, mas pode ter sua posse Se a gente dá verdade, eu faço o que eu posso Meus camaradas, o portão, eu cheguei agora Com a velha sensação de que nunca fui embora Vem a escuridão e a aurora e detalhes Aguentes, fluentes no nobody My keeps going to go on, I'm so dumb Over the lights, kids, it's a song A fauna, a flora e a gente, a flora a sensação Gente, que forma apenas e me conforte Quando não, mas que pena, mas se vale a pena Ei, próprio criador, então Cada um carrega a sua cruz, ela corte Jesus, Vishnambuda, oh Allah, as his sisters In the sea, just as you go, Darwin I'm always surfing and I'm driving Nothing, nothing, no surprise Sun is rising, sunshine I'm alive and universal His life is alive Over the sun, I hear Meio com o beijo, vai e vejo Quando eu peço, já vim Porque são várias as coisas Mas é só um amor que lança a sua luz Morre na vila do SUS O tal do código que Jesus Motosserras abrem clarinhas Cercada pelo garim Estação ilegal de madeira Tá limpo Um benefício à beira do precipício Atitude não, atitude Entre games e voz de good Sabidez do início Alba, espírito, corpo Pumente Sua jornada é diligente Faz valer o sacrifício É isso